Se você fosse mais que uma simples paixão Não teria deixado você para trás Mas quem sabe algum dia tu sejas feliz Depois de ter virado a minha ilusão Você fez meu mundo cair num instante Quando as portas fecharam-se todas pra mim Só Deus sabe o golpe que eu levei por tentar amar Se eu soubesse a razão do querer e o poder Não teria sofrido o golpe do coração Mas agora já sei o seu jogo, não vou me importar Eu fiz morrer o coração pra entender os dramas da paixão Martilizei-me com as lembranças e tentei buscar outra ilusão Agora eu sei que nós erramos em tentar viver essa emoção Você me enganou Eu te sufoquei Quem sabe um de nós Encontre o amor Você fez meu mundo cair num instante Quando as portas fecharam-se todas pra mim Só Deus sabe o golpe que eu levei por tentar amar E eu soubesse a razão do querer e o poder Não teria sofrido o golpe do coração Mas agora já sei o seu jogo, não vou me importar Eu fiz morrer o coração pra entender os dramas da paixão Martilizei-me com as lembranças e tentei buscar outra ilusão Agora eu sei que nós erramos em tentar viver essa emoção Você me enganou, eu te sufoquei Quem sabe um de nós encontre o amor Eu fiz morrer o coração pra entender os dramas da paixão Martilizei-me com as lembranças e tentei buscar outra ilusão Agora eu sei que nós erramos em tentar viver essa emoção Você me enganou, eu te sufoquei Quem sabe um de nós encontre o amor Eu te sufoquei 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 Eu te sufoquei